Meu Deus, já são 10 horas da noite. A gente precisa escovar o dente, tomar banho. Irmã, irmã, não finge que está dormindo pra mim. Eu sei que você está dormindo. A gente precisa tomar banho e escovar o dente. Eu não quero fazer isso, é muito chato. Vamos lá. Só para. Não, irmã, não faz isso. Agora não pode pular pra não atrapalhar os vizinhos. Mas é muito divertido pular. Então, eu vou brincar com o carrinho. Cara, você está fazendo muito barulho. Agora está na hora das pessoas dormirem. Ela já deve ter feito tudo isso que a gente ainda tem que fazer. Let me go! Let me go! Let me go! Essa música é irritante. Você não pode cantar agora. Venha aqui, sinta comigo. Irmã, dormir é muito importante porque a gente descansa o cérebro, a gente cresce, também a gente sonha com coisas boas. Eu não sabia disso. Eu não sabia disso. Vamos tomar banho. Vamos lá. Irmã, vamos buscar primeiro o nosso pijama. Ah, é, minha irmã. E claro, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Vamos lá, minha irmã. Agora é hora de tirar a roupa. Agora é hora de tomar, tirar a roupa. Ah, ah, ah. Deixa eu colocar a roupa para você. Prontinho, dente limpinho. Agora, seguem as minhas espadas de mim. Ops. Vamos lá. Irmão, boa noite. Boa noite. E aí, irmã, descansou bem? Mas é claro que sim. Dormir faz muito bem para a saúde. Então vamos brincar. Galerinha, não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal.